Quais são os 5 principais erros que as pessoas cometem na jornada da prosperidade? Aqui é Anderson Gonçalves, palestrante, coach e educador financeiro de SOP e neste vídeo eu quero trazer um conteúdo muito especial para você. Quais são os 5 erros que alguns deles eu já cometi, corrigi e outros eu aprendi antes que eu cometeste esse erro e eu quero compartilhar aqui com você que está na jornada da independência financeira. E se você está chegando aqui agora no meu canal do YouTube, então é hora de se inscrever, acionar aquele sininho, deixar o seu like e começar a compartilhar mais este conteúdo de qualidade com todos os seus amigos. Então vamos lá para o primeiro, o primeiro erro que as pessoas cometem quando elas estão na jornada da prosperidade e não conseguem atingir os seus objetivos. E este primeiro erro é não controlar os seus gastos. Grama, unha e despesas desnecessárias tem que ser cortada toda semana, não é verdade? Acredito que na sua casa, acredito que com você também seja da mesma maneira. É hora de controlar as despesas desnecessárias. Além de controlar as despesas desnecessárias, é muito importante que você controle e faça um planejamento mensal, semestral, anual, no mínimo. E para isso existe uma ferramenta muito importante chamada apontamento de despesas. Essa ferramenta faz parte da metodologia de SOP e o que consta nessa ferramenta é que durante 30 dias, se você recebe uma renda fixa, é hora de fazer a anotação da seguinte maneira. Pegar aí um caderno usado, um caderninho, mas eu recomendo que você entre aí no site da The SOP, eu vou deixar a descrição neste vídeo e você vai entender um pouco mais para você fazer lá o download de um apontamento de despesas. E em cada folha você vai anotar uma despesa. Por exemplo, supermercado, numa única folha, gasolina, alimentação, saída, lazer, etc. Durante 30 dias para aquela pessoa que recebe renda fixa e até 90 dias para aquela pessoa que recebe renda variável. Qual o objetivo desta técnica? Para que você consiga identificar para onde está indo o seu dinheiro e começar a verdadeiramente controlar, desde uma bala até a prestação do seu carro. O segundo erro que as pessoas cometem é que elas compram muitos passivos ao invés de ativo. E a definição disso é muito simples. O que é um passivo? É aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Por exemplo, seu carro tira dinheiro do seu bolso, então não é um ativo. Ah, eu tenho um segundo carro alugado. Oh, legal Anderson. Então, quer dizer que se eu tenho um segundo carro alugado, este carro se tornou um ativo? Sim, se ele está levando dinheiro para o seu bolso, é um ativo. Mas vamos pegar outros bons ativos. Por exemplo, você pode ter aí um título do Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, até mesmo imóveis, ações, fundos de ações. São todos ativos. Alguns com liquidez boa, outros com liquidez não tão boa e outros com uma liquidez que ela é indeterminada. Vai depender de onde você mora, de como que as coisas estão aí. Por exemplo, quando você tem um imóvel. Então, um imóvel, o seu segundo imóvel, às vezes um lote, uma casa que está alugada, etc. Ela é um ativo, mas que pode, em determinado momento, ter uma liquidez péssima. Se você precisar de dinheiro, pode ser que você não consiga. Então, este é o segundo erro que as pessoas cometem. Comprar passivo ao invés de ativo. Bom, o terceiro erro que as pessoas cometem, eu aprendi jovem. Eu aprendi com meus 19 anos de idade, quando eu entrei para a faculdade. E logo a partir do sexto mês de faculdade, eu comecei a lecionar. E eu sempre tive, pelo menos, duas fontes de renda. Hoje eu tenho muito mais. Você tem ideia? Eu tenho quase, praticamente, cinco fontes de renda. Ou seja, de onde vem o meu dinheiro. Então, muitas das vezes, você fica apenas com uma única fonte de renda, um único trabalho. E você pode ser surpreendido. Mesmo você que é um servidor público de carreira, concursado, é possível que você tenha um plano B. Que você tenha uma segunda renda. Que você possa fazer dinheiro a partir deste outro plano B. Então, se você quer entrar verdadeiramente nesta jornada da prosperidade, é importante que você tenha, no mínimo, duas fontes de renda. E fazendo com que você tenha uma boa reserva financeira em cada uma delas. E que você não fique refém das duas fontes de renda. Imagine se você perde o seu trabalho. Quanto tempo você conseguiria manter o seu atual padrão de vida? Vamos lá. Por mais de dez anos? De cinco a dez anos? De um a cinco anos? Menos de um ano? Depois você me conta as respostas no comentário. Até para poder saber se esse conteúdo realmente está sendo relevante. Se está ajudando você. Se está fazendo sentido. Se eu posso continuar produzindo vídeos nesse sentido. E o quarto erro que as pessoas cometem. Não estudar sobre investimentos. Então, as pessoas hoje que elas querem atingir a prosperidade, elas precisam conhecer, sim, de investimentos de acordo com o seu perfil. Então, adeus poupança. É hora de entender que existe vida fora da poupança. E quando eu digo vida fora da poupança, eu não estou dizendo coisas que vão fazer com que você tenha que todos os dias ficar ali ligado no computador. Olhando gráfico, olhando ações. O que aconteceu nos quatro cantos do mundo. Não. Eu estou dizendo de investimentos que você pode começar a fazer a partir de hoje de uma forma simples. Mas você precisa entender. Estudar sobre esses investimentos. Por exemplo, você pode estudar sobre os CDBs fora do banco, nas corretoras. Você pode fazer e estudar sobre como investir no LCI, LCA. Títulos públicos ou grande tesouro direto. Porque não é hora de você começar a partir dele. A partir de 30 reais. Ah, está com dúvida como investir no tesouro direto? No link da descrição deste vídeo, eu vou deixar um presente para você. Um e-book gratuito com os cinco principais passos para que você possa investir, começar a investir no tesouro direto. Olha, gratuitamente. Você vai pegar o e-book e vai entender quais são os cinco primeiros passos para você não cometer esse erro. Você precisa entender dos investimentos. As pessoas me perguntam como evitar risco de um determinado investimento de ações, de fundos, de imóveis, seja ele qual for. E eu digo, a única maneira de você evitar um risco é você conhecer o investimento. Na verdade, risco não se evita. Risco administra. E como que eu administro um risco? Conhecendo o investimento. Conhecendo o meu perfil. O quanto eu sou capaz de aguentar determinadas crises tendo o meu dinheiro neste investimento. E o quinto e último passo é talvez o mais importante. Como este vídeo está falando de, vou chegar mais perto, jornada da prosperidade. O grande barato não é chegar lá apenas. O grande barato é você aproveitar a viagem. A viagem é mais importante do que o ponto de chegada. Então é preciso que no seu orçamento financeiro você tenha reservado dinheiro, reservas para o sonho de curto, médio e longo prazo. Que você não seja aquela pessoa avarenta, que você possa aproveitar momentos com a sua família, com as pessoas que você ama. E porque é isso que faz sentido. Pense, do que vai adiantar o dinheiro para uma pessoa que está no leito de morte? Do que vai adiantar o dinheiro para uma pessoa que está ali com uma enfermidade, com uma doença grave? Eu acredito que essas pessoas não estão em busca do dinheiro numa situação dessa. Elas estão querendo ter mais tempo. Então aproveitar a jornada é tão importante quanto chegar. E o dinheiro não pode ser o fim. Ele é um meio para você realizar os seus sonhos. Então é importante que você, nos cinco passos, controle os seus gastos. Desde uma bala ao financiamento da sua casa. Que você evite comprar passivos e passe a comprar ativos. Tenha pelo menos duas fontes de renda. Isso é extremamente importante e vai fazer a diferença na jornada da sua prosperidade. Que você entenda sobre os investimentos e que você curta. Aproveite este momento. Então vai lá agora na sua timeline do Facebook. Acredito que você vai ter lá inúmeros conteúdos que talvez não façam sentido para você. Agora, se este conteúdo fez sentido para você, por gentileza, vamos compartilhar com os amigos? Vamos deixar aqui? Vamos deixar os seus comentários? Deixe seu like, se inscreva no meu canal, acione o sininho. Que vai ser um prazer produzir mais um conteúdo de qualidade para você aqui no YouTube. Então, desejo para você que você tenha sucesso. Que você tenha harmonia e prosperidade na jornada da sua prosperidade. E evite estes cinco erros. Um forte abraço do Anderson Gonçalves, seu palestrante, coach e educador financeiro. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!